Olha isso, o que aconteceria com o corpo humano se entrasse no negócio do avião? Agora vai mostrar em câmera lenta, olha. Ai, credo. Nossa, morre na hora. Virou carnívoro ainda. Só botar uma cara de macarrão ali embaixo. Ah, credo, ainda tem uma música assombrada no fundo. Ai, gente, que agonheca. Isso é terror, olha o que aconteceria. Nossa. Por isso é muito perigoso, você tem que ficar longe. Quando você viajar de avião, fica bem longe dos negócios. Olha lá. Nossa, olha. Mostrando como seria. Nossa, e foi com osso e tudo. É lógico, não vai ser osso, vai ser o afeto, não tem como. Olha lá, está mostrando agora de outro ângulo como seria. Trituração total do corpo, olha lá. É, triturada. Nossa, tem três ventoinhas. Nem vai para a parte... É, trituração total do corpo, olha lá. É, trituração total do corpo, olha lá. É, trituração total do corpo, olha lá. Olha lá, que é velho menino de moletinha ali no cantinho, olha. Vai jogar bola também. Você acha que ele manja? Olha lá. 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 Olha lá.